E aí pessoal, beleza? Hoje vamos estar fazendo a manutenção do kit ar do Palio. Ontem, antes de dormir, eu deixei o carro todo alto para verificar se tinha algum vazamento, alguma coisa. Então normalmente eu subo toda a suspensão, deixo ele altão, de um dia para o outro, para ver se algum lugar vai baixar, se tem algum vazamento, alguma coisa e tudo ok. Daí hoje a gente vai estar conferindo onde passam as mangueiras, ver se está tendo algum atrito, incursando em algum lugar. Vão estar verificando o estado das bolsas também, verificando o filtro, até para ver se acumulou água, se tem alguma sujeira, alguma coisa assim fora do normal. E é isso aí, vou estar fazendo aí, mostrando para vocês como eu faço, qual é o meu jeito de fazer. Entendeu? Não estou falando que é o jeito certo, que assim tem que ser feito. É o jeito que eu faço no meu carro e que sempre fiz nos carros que eu tive suspensão à arma. Beleza? Então para iniciar, deixei o carro de um dia para o outro todo alto, para verificar se tinha vazamento. Nada de vazamento, tudo ok. Daí hoje, dia seguinte, a gente vai estar verificando mangueira, bolsa, filtro e cilindro. Ok? Vamos lá. Está aí, palhão. E vamos dar início. Primeiro de tudo, eu vou ter que estar tirando esse carro. Esse aqui é simples. Vamos colocar de canto. A gente vai estar dentro do que? Essa parte do meu filme? Se tem algum desíduo de água ou sujeira. Já vou aproveitar e vou dar uma organizadinha aqui, que está meio zoadinha. Mas a princípio é isso. Vou erguer o carro agora, antes de mexer aqui. Vou estar olhando roda dianteira, traseira, bolsa. Trazer computado. O compressor ligou. Vamos deixar o compressor ligado com o carro desligado. Vamos lá, vamos na frente primeiro aqui, ó. E uma dica para vocês, que não é bom para fazer. Você colocou um macaco. No caso, o macaco não estava entrando aqui, eu ergui o carro. Eu ergui mais ainda. Coloquei o macaco. Antes de você tirar a roda do chão, vocês baixam o carro. Vocês não podem ir colocar o carro no macaco ou no elevador e erguer a suspensão do chão com a bolsa muito cheia. É bom você deixar ela um pouco vazia. Nunca deixe ela toda cheiona e ergue o macaco ou no elevador, que é perigoso estourar a bolsa. Vamos lá, pessoal, então. Dando continuidade. Aí vocês vão colocar o macaco no carro com toda a segurança. Vão remover a roda. Caso o acesso seja difícil para estar verificando, olhando uma galera, essas coisas certidão, viram as rodas, coloca o macaco em um lugar seguro, de preferência se tiver um cavaletezinho, coloca. Aí você vai verificar o estado da bolsa. Aí fica se tem algum rasgo, alguma coisa diferente. É normal ela marcar quando desce aqui. Verifica onde foi passada a mangueira, se está tudo ok. Se ela não está ralando em algum lugar, encostando, causando atrito, com perigo de rasgar, aqui está tudo ok. Daí se repete o mesmo processo na roda de trás também. Faz a mesma coisa, vai lá, gira a roda. Se não precisar, vai de carro para carro também. Eu prefiro tirar, que eu já dou uma olhadinha top em tudo. E isso faz o quê? A cada três meses, quatro meses. Então não custa nada tirar a roda, dar uma olhada com a tensão em todos os pontos que foi passada a mangueira, tudo certinho, para a sua segurança, né? Vamos lá. Bom pessoal, agora vamos aqui para a parte de trás aqui. Antes de verificar se tem água no filtro ou qualquer outra coisa, gasta todo o ar que tem no cilindro. No caso do meu carro, eu coloquei aquele botãozinho que eu falei que eu ligue e desligue o compressor. Se o de vocês não tiver, vocês vão ter que tirar o fusível do compressor, porque senão ele vai ficar armando e enchendo direto. Então deixa o compressor desligado, esvazia todo o cilindro, gasta todo o ar que está de acordo com o cilindro mexendo no filtro. Vamos dar início aqui no filtro. Sempre sobendo um pouco de ar, ele vai soltando uma moralzinha aqui. Então vem um pouquinho que sobra. Enquanto vai sair o restante que tem aqui, a gente tem que olhar o filtro também, o compressor. Ele é rosqueado, a gente tira. E dá uma olhadinha aqui, a espuminha, se está limpinha, que isso aqui vai absorver toda a sujeira para não entrar para o cabeçote do compressor. O meu está limpinho. Caso não tiver, vocês dão uma limpada, ou se não troca, bate um ar. Então, vamos lá. Agora vamos para o filtro da linha da suspensão, que protege qualquer sujeira que venha para o cilindro, água, o compressor quando ele gera ar, ele gera água. Daí vai vir um pouco de água para cá, para não ir para as bolsas ou para o bloco de válvulas e tudo mais para a linha, tem esse filtro. Observando, quem instalou a suspensão tem que saber o lado certo, porque aqui tem lado. Tem o lado da entrada e o lado da saída. Esse filtro está invertido, não vai funcionar o filtro. Tem só um pouquinho de umidade, mas não juntou água, nada. Está um pouquinho úmido. Verifico o filtro, porque ele tem um filtro aqui dentro também. O filtro está até meio úmido, você pega nele, ele está meio úmido, porque ele absorve e protege contra sujeira para não ir para o bloco. E caso tenha água, vai ficar aqui. O meu, como tem pouco tempo, então não tem água. Se tiver, vai ter um pouquinho de água aqui, só que por enquanto eu não vou fazer. Normalmente o cilindro, eu procuro fazer uma vez por ano, tirar ele e esgotar a água que fica. Porque aqui o que tiver, já vai eliminando e deixei para lá. E uma vez por ano, tira tudo que tem de água ali no cilindro, dá uma lavada nele para colocar novamente. Pusqueia bem, aperta bem para não enfiar o vazamento. Para proteger o bloco de bala, para ele não ficar entupindo, tem aquele risco do carro ficar subindo sozinho, descendo sozinho, não sujeira, então é essencial ter o filtro. Bom pessoal, tudo verificado. Agora o compressor está enchendo. E como eu tinha dito, é bom deixar o carro ligado. O compressor tem uma vida útil legal e não forçar ele. Então, o carro está ligado. O compressor enchendo. E é isso aí. Só vou esperar encher aqui, daí eu já volto com vocês, para a gente recapitular tudo o que foi feito aí. E trocar mais uma ideia. E aí E aí E aí Bom pessoal, é isso aí. Manutenção realizada, finalizada. Carro lavadinho. Tirei as setas. Eu vou fazer uma arte aqui, vai ficar para o próximo vídeo. Mas é isso aí. Finalizamos. Esse é o jeito que eu faço a manutenção da suspensão a ar. Recapitulando, o legal é fazer, verificar todos os pontos da mangueira, para ver se não está tendo atrito, encostando em algum lugar, com risco de cortar elas. Verificar o filtro de ar, para ver se está limpinho, tudo ok. Dar uma olhada nas bolsas de ar também, para ver a situação e o estado delas. E é isso aí, é só alegria. Então o vídeo vai ficando por aqui. No próximo vídeo vocês vão ver o que eu vou aprontar com essas lanternas aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, deixa seu like. Compartilhe o vídeo aí também. E é nóis.